Oi gente, o Centro de Apoio a Imigrantes em Florianópolis vai ser reinaugurado depois de três anos fechado por falta de verbas. A reabertura vai acontecer na quinta-feira, na região central da capital, e foi possível por causa de um projeto financiado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Mudando de assunto, a Receita Federal prorrogou o prazo final para a entrega da Declaração do Imposto de Renda. Agora será no dia 31 de maio, então fique ligado, daqui a pouco tem mais. Obrigado.